pela sua presença aqui na Rádio Integração FM. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, estar aqui realmente é uma satisfação, uma alegria muito grande. Tá certo, Badete. Então a gente vai começar a contar um pouco, lógico que uma hora é muito pouco para contar a sua grande carreira, né? Então a gente vai começar contando a sua trajetória no futebol profissional, né? Onde tudo começou, Badete? Eu sou nascido em Joinville, Santa Catarina. A minha vida de futebolista começou lá em Joinville, em Santa Catarina, na América de Joinville, profissionalmente. Na verdade eu tinha um time chamado América Mirim que o goleiro era o Jaiba, né? O Jaiba que jogou no Corinthians era o goleiro do meu time. Do Curitiba, né, o Jaiba? Isso, do Curitiba. Ele queria ser centroavante. Ele tinha um homem chamado Bungadinho, que era o meio campo, jogava muita bola. Então ele queria ser centroavante. Eu falei, Jaiba, não faça isso. Fica no gol, porque no gol tu vai chegar no lugar. Realmente, hoje é uma seleção brasileira. Quer dizer que eu não estava errado, não. Não, eu estava certo, né? E a minha vida começou lá em Santa Catarina. Meu pai também foi jogador de futebol. Foi lido lá para o estado, foi um jogador de renome. Lá em Joinville tem até nome de rua, né? Aquilo que ele conquistou. Foi, de vez em vez, campeão catarinense, né? Meu irmão também foi jogador, campeão catarinense. Meu irmão sempre me encalca. Eu fui, eu disse, meu pai falou. Meu pai falou, não, você não foi. Vou fazer o quê? Fala o nome dele lá dentro. É, Ivano. Infelizmente já se foi, né? Outra coisa e não faz parte da vida. Então, dali, de Santa Catarina, você veio para São Paulo. É, comecei no América. Outra coisa e não faz parte da vida.